Música Alpi galera, beleza aí, eu sou o Alex e aí, hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso incrível serimundo dos dinossauros galera, no episódio de hoje depois de muito tempo, está aqui, para, você é maluco, começou o episódio aqui ele me atropelando, mas é o seguinte galera, depois de muito tempo basicamente construímos o nosso primeiro laboratório de dinossauros, eu não vou mostrar para vocês agora, porque né, a gente tem que deixar um suspensinho, tem que deixar uma coisa bacana, mas basicamente nesse laboratório a gente vai estudar tudo que existe sobre dinossauros, Salles, pode parar que você está com vergonha por favor? Parei, estou explicando, estou explicando, dá um tapa na frente para você ver que é da hora que fica, bate no chão, bate no chão, Salles, bate no chão para você ver o que acontece, quando você está reblando a bunda, bate no chão, bate no chão, plau, plau, olha o static, olha o static, eu mostrei sem querer, não, mas vamos lá gente, vamos fazer o tour então, pelo nosso novo laboratório, quem quer fazer o tour para mostrar para a gente? Salles, vamos lá então, Salles, mostra para a gente então, aqui pelo laboratório, o laboratório é ali, Salles, Ih, eu estou bagado, não, pare de me zoar, fala, mostra para você então, Salles, que faz o tour, siga meus bons aqui, meu parceiro, vamos lá, me mostre, ó, já quero avisar que o laboratório não ficou das melhores coisas, até porque a gente não tem tanto bloco, para você ter noção, a gente colocou só madeira, quartzo e esse vidro, que é mais fácil de fazer, né? Exatamente, exatamente, mas Alex, entrando aqui, a gente tem a primeira sala, que é essa sala que vão ficar todos os itens de dinossauros, então, itens, máquinas, etc, vai ser tudo aqui, né? E aí, continuando, ali na frente, valeu, vai, continuando aqui na frente, ó, igual o Stade que falou, rapaziada, aí vai ser o que? Vai, explica aí para o pessoal. Aqui, aqui tem o portalzão do Nedry, entendeu? É a placa-mãe, isso aí é a placa-mãe. Por que é a placa-mãe? Vai ver vários zumbis, tem aqui no oflógico, porque... Não, aqui é a placa-mãe, tá vendo? Aqui é a placa-mãe, aqui é a placa-mãe, aqui embaixo é a placa-divídeo, vem rapaziada. É, galera, é igual eles explicaram, aqui a gente vai colocar todo tipo de itens, todo tipo de baú que tiver, e na parte de baixo vai ser aonde a mágica vai acontecer. Aqui vai ser o local de experimentos, igual o Stade que falou, vamos colocar máquinas, vamos colocar dinossauros, tudo que a gente não faz a gente vai fazer na parte de baixo, aonde vai ser um pouco mais secreto, eu diria, né? Aonde vai ter um pouco mais de segurança. E na parte de cima a gente vai colocar tudo que estava vivendo naquela bagunça. Então agora a gente vai tirar tudo de lá, Stade, e partir para cá. Já bora lá tirar de uma vez, mano? Porque tem muita coisa para a gente trazer. Você quer tirar as máquinas e eu pego os baús? Bora, bora, vai, vai. Pera aí, você tem que guardar os itens que eu tenho aqui comigo. Guarda aqui no baú. Eu vou tentar pegar o machado, que daí eu levo só as coisas importantes, tá? O Stade que tá com o meu estilingue. Você caiu, Stade? Eu caí. Isso é uma pena, hein, Stade? Não, tô brincando, tô brincando. Mano, já vou até levar tudo pra lá, rapaziada, porque o nosso laboratório agora vai ficar bem bonitinho, meu irmão. Vai ficar finalmente organizado, porque aquela cabaça que tava ali atrás tava bem bagunçada, hein? Tava um pouco, como eu posso dizer, amontoada de coisas. Não tava muito legal, não. E agora, a gente pode até fazer estradas direto pra jaulas, mano. Vai ficar bem mais da hora que tava antes, tá ligado? Aí você fica bonitinho. Eita, pera aí, Stade, rapidinho. Que isso, mano? O meu Pteranodon, o Velociraptor, ele escapou da jaula. Como? Eu não sei como... Meu Deus! Stade! Garra mortal. Me ajuda. Esse nome dele é garra mortal. É, garra mortal. Deixa eu pegar um osso ali rapidinho, pera aí. Não fala assim dele. Não fala assim dele. O nome dele é bonito. Vamos colocar ele de volta pra casa. O que você falou, Sérgio? É muito bonito. Ah, tá. Muito obrigado. Era assim que eu queria saber. Deixa eu colocar ele de volta pra casa. Como é que ele saiu dessa jaula aqui, mano? Não tem nem como sair. Vem cá pra cá. Stay. Follow. Me segue. Vem pra cá. Vamos dormir antes de fazer qualquer coisa? Vamos. Deixa eu colocar ele de volta aqui pra casa? Pra ele voltar pra cá. Ah, mano. Ele não me... Vamos lá dormir, Stade. Vamos lá dormir. Acho que é mais fácil. Pelo amor de Deus, mano. Que bicho. Ele vai sumir. Esse, mano. Esse dinossauro, ele não gosta da gente, velho. Ele só vê a gente virar de costas e ele já sai dando pé. É assim que funciona. Ele nem espera a gente alimentar ele, né? Vamos lá, Stade. Falta um pouco os baús. Eu vou levar esse aqui também, ó. Esse aqui tem pouca coisa. Você levou as máquinas já pra lá, Stade? As máquinas não. Tem que... Tô com elas no inventário. Pega na ordem, então, pra não bagunçar. Eu já tô. Eu já tô na ordem. Deixa eu pegar ele aqui. Calma. Dá pra pegar a cobertigão agora? Vem cá. Ah, mano. Que ódio, velho. Ele fica fugindo de mim. Ah! Stade, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Eu não consigo pegar ele, mano. Pera aí. Vem cá. Following. Andering. Stay. Agora follow. Me segue. Vem pra cá. Aí. Agora eu vou levar esse pilantro de volta pra já, ó. Pela... Ó, esse dinossauro, mano. Ele não gosta da gente, cara. Não é possível. Toda chance que ele tenha de fugir, ele foge. Ó lá. Agora ele tá voltando pra cá. Sabe o que é o pior de tudo? Ele tá feliz. Ele não tá triste, mano. Ó lá. Ó esse pilantro. Vamos deixar ele ali, vai. Depois a gente pega de volta. Enquanto isso, vamos pegar as cores e bora colocar tudo no laboratório. Porque ainda nesse episódio, a gente vai fazer nascer dinossauros que vocês estão pedindo muito pra gente. Eu não faço ideia do que eles são, mas a gente vai fazer nascer pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver como é que ficam as máquinas aí, Static. Você ficou legal. Calma, tô colocando. Coloca na ordem, pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Coloca nessa... Ah, você vai colocar aqui tudo em cima, assim? Isso. Ah, aí aqui do lado, ó. Não, tá legal. Tô curtindo. Pode continuar, Static. Se eu tiver sem, seria melhor, hein? Aham, com certeza. Com certeza, sério. Ó, eu vou pegar só mais o baú. Que aí o resto, a gente pega e faz depois o vídeo. Até pra não ficar tão chato, né, mano? E agora, galera, a gente vai poder trazer tudo que a gente pega diariamente e colocar dentro do nosso laboratório, mano. Porque agora, esse laboratório de pouquinho em pouquinho vai ficando bonito. Ele não tá tão legal agora, né? Até porque não tá tão grande. Mas com o tempo vai ficando bacana. Static, eu vou colocar aqui em cima aqui, ó, esses itens. E aí depois a gente pega o resto. Me ajuda a pegar mais um pouquinho? Então, tá tendo lá no chão? Pra gente fazer pra cá, rapidinho? Tô, calma. Deixa eu ver. Eu vou guardar só esse daqui, ó. Acho que tá legal. Deixa eu ver. É, eu acho que é só isso. Vou pegar essa carne crua aqui. Beleza, agora o resto a gente volta e pega lá dentro da casa e traz pra cá. Aproveita, gente, e comenta aí pra gente o que você achou do nosso laboratório. Tem essa parte aqui da frente. Lá atrás tem o portal do Nether. E na parte de baixo tem o local subterrâneo. Tá ficando bacana, né? Tô curtindo, cara. De pouquinho em pouquinho vai ficando do jeito que a gente quer, né? E tô aproveitando, mano. Hoje a gente tem aqui alguns dinossauros pra fazer nascer. E um deles que o pessoal tá pedindo muito é esse Teresinosauros. Vocês conhecem esse? Teresinosauros? Eu também não conheço, não, mano. Vou falar da minha vida. Teve pessoa que comentou muito. Teresinosauros. É o nome dele. Eu queria teresinosauros. Não, é teresinosauros. Tem esse anquilosauros também que dá pra gente fazer nascer. E tem um outro também que é congelado, mano. Que eu dei uma pesquisada e descobri que basicamente esse daqui é um lagarto gigante congelado. Eu vou colocar ele pra nascer também, que fica legal. Fechou? Colocou aí, Static, os itens que tá faltando? Uhum. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, fala dois, Static. Ah, não, mano. Ficou bonitinho. Ficou bacana. O que você achou, Sars? Fala aí. Opinão sincera, sem zoeira. Achei top, achei top. Não, ficou da hora pra caramba, mano. Agora dá pra gente mexer até um pouco mais fácil aqui com as máquinas. Ó, seguinte. Como o Sars não tá conseguindo entrar, a gente vai ter que separar aqueles dinossauros pra mim e pra você, ô, ô, Static. Ô, ué, você não tá conseguindo entrar, ué. Não, mas tem que ter o meu. Não, mas vem cá, vem cá, vem cá. Você tá com a portinha de entrar pra ele ver, ô, Static? Uhum. Vem aqui. Eu coloquei alguns aqui pra nascer e aí você escolhe qual que vocês vão querer, ó. Eu vou querer... Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou querer esse terezinossauro aqui. Eu nem sei o que ele é, mas é bom deixar ele pra mim. Tem, ó, esse megalania, igual eu falei, ele é um lagarto gigante. Ele é um... Uma criatura pré-história e congelada. Megalania. Megalania, então o anquilossauro fica sobrando pros sairos, né? Beleza, beleza, beleza. Pode ser então, combinado? Uhum. Então fechou, então. O único ruim é que vai demorar pra eles nascer. Enquanto isso, mano, vamos fazer uma coisa que o pessoal tá flodando a gente pra fazer, o Static, que é dar uma olhada no ginogino como é que eles estão. Porque tem algumas, igual esse daqui, ó. Que ele tá muito feliz, porque ele tem na jaula dele comida, ele brinca. Então ele tá feliz. Mas tem outros que ficam tristes, tá ligado? Então vamos dar uma revisada. No seu primeiro, o Galimus. Meu Galimus tá 75% feliz. E a felicidade dele ali em cima, como é que ele tá? Oh, olha lá, ué. Ah, ah. Mano. É, tá massa, cara. Dá pra aumentar um pouquinho, mas ele tá bem feliz. Ele tá bem alimentado. É, ele tá com 20 de vidas. Ele tá legal, Static. Que isso daqui a gente não precisa se preocupar com ele, não. Deixa eu fechar aqui, então. Vamos dar uma olhadinha no nosso Pineranodon. Porque agora, galera, a gente, mais do que nunca, vamos precisar fazer uma cúpula que dê pra eles voar. Porque olha aqui em cima, Static. Olha como é que ele tá ficando. Ele já tá voando já. Ele tá querendo sair da jaula. E ele tá triste, mano. Ele tá horrivelmente triste. Ele tá triste. Deixa eu alimentar ele aqui. Ah, ele tá com fome. Você tem peixe aí, Static? Você não tem peixe, né? Eu vou tentar pegar ele com a garotiga, então. Aqui, agora eu vou trazer ele pra cá. Pra ele se alimentar. Será que ele vai se alimentar aqui? Ele não tá se alimentando. Por que ele não tá comendo, mano? Ele tá com fome. Ele não tá entendendo nada, cara. Ele tá com fome, ele não tá comendo. Você vê que tem peixe aqui dentro e ele não quer comer, velho. Olha lá, começou a brincar. Arrasta a bola pra ele, Static. Acho que ele brinca a bola. Olha lá, ó. Ele tá brincando, ele tá brincando. E esse outro pássaro aqui que a gente fez nascer no último episódio? Ele não tá tão feliz. É, ele é um pássaro também pré-histórico. Só que ele também não tá feliz, mano. Pera aí, a gente vai ter que resolver isso agora, Static. Eu vou lhe pegar uma flecha pra gente colocar o nosso pássaro pra seguir a gente, o Peter Nanodon. E aí ele consegue se alimentar. Aqui, ó. Tem uma flecha aqui. Ele come peixe, né? Ah, pega, Alexei. Hum. Meu Dureossauro sacou 30 anos. 30 anos? Não, é que você não tá ligado. Eu fui ver o Liu Plerodon e ele tá com o quê? 36 anos, eu acho, Static. O nosso primeiro dinossauro aquático, no caso. Não, ele tá gigante, filho. Ô, ferrou, não tem um peixe, mano. Pra colocar no nosso querido dinossauro Peter Nanodon. Eu acho que a gente vai ter que pescar depois. Ó, eu vou fazer ele, então, me seguir. Vem cá, stay, follow. Me segue. E agora você vai se alimentar. Eu tô com medo dele morrer. Quando os dinossauros ficam com fome, eles começam a tomar dano, Static. Com o tempo, tá ligado? Isso é perigoso. Deixa eu pegar ele aqui. Vem cá, Peter Nanodon. E fica aqui. Aí, agora acho que ele vai se alimentar. Aê! Aí, comeu, Static. Comeu, comeu, comeu. Se alimentou, se alimentou. Deixa eu ver. Olha lá, até aumentou um pouquinho a felicidade dele, mano. Até aumentou. Agora é só deixar ele brincando aqui, ó. Que de pouquinho em pouquinho ele vai aumentando mais a felicidade dele. Agora, qual que a gente pode ver que a gente não vê diariamente? Onde o chão? Cadê o meu crocodilo? Ah, é. O crocodilo do Sairos. Mano, eu tenho que falar um negócio. O crocodilo do Sairos, eu não sei o que fazer. A gente vai ter que fazer uma jogada pra ele logo, Static. Você não tá ligado? Olha onde que ele tá lá. Dá uma olhada lá no lago onde ele tava. Ah, o T-Rex tá de boa. Ele tá com 15 dias. Tá de boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo também. No nosso... Acho que é... Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui tá com quanto? 21 anos. O Edafossauros. Ele tá super feliz. Maravilha. Isso aqui nem precisa se preocupar, não. Deixa eu ver a comida dele aqui. Como é que tá? Tá bacana ainda. Dá pra colocar mais um pouquinho. Mas eu acho que tá legal. É bom a gente dar essas revisadas de vez em quando. Né? A gente nem vai perceber. Eu vou dar uma olhada nas centopeias do Cyrus também. Tá, mas cadê o negócio do Cyrus? Ele tá lá atrás. Bem lá atrás mesmo. Nossa. Ô, a centopeia do Cyrus tá tão feliz, mas tão feliz que eu acho que elas ficaram felizes assim porque elas têm uma pessoa pra brincar com elas, galera. Será que isso é... Esse negócio funciona? Tipo, se a gente coloca outro Edossauro da mesma raça na mesma jaula e eles ficam mais felizes? Pode ser, pode ser. Talvez. Ó, o do Static também tá muito feliz também. É, tá tudo bacana, galera. Eu acho que os únicos que tem que preocupar mesmo é o Peter Anudon e o meu Velociraptor, né? Cadê? Vamos dar uma olhada lá no Crocodilo do Cyrus? Onde tá? Eu não achei não, filho. Peraí que só fazer um negócio de onde aqui, Static? Porque esse... O meu Velociraptor tá me seguindo e se ele for perto do Crocodilo do Cyrus, ele vai morrer. Né? Esse negócio do Cyrus aí, filho, ele é muito... Sei lá o que eu quero dizer sobre ele. Ele só ataca todo mundo. Ele não tá nem aí. Cadê? Deixa eu pegar o osso. Nossa, eu coloquei o osso lá no baú. Isso aqui, filho. O quê? Eu acho que eu tenho o meteoro. Calma aí, deixa eu chegar aí. Mas meteoro fica os blocos de meteoro. Onde você tá aí, Static? Da TP. Você tá aqui perto? Deixa eu dar TP aí, você não acha que é mais fácil. Eu acho que é o meteoro. Eu acho que é o meteoro. Static, chegue aí. É um terremoto. O quê que é? Eita! Olha isso. Mano, é atrás do nosso local aqui. Nossa, eu acho que... Mano, será que é do meteoro que faz isso? Não, eu acho que não. Porque o meteoro fica com o bloco, não fica? E outra, os animais aqui tá vivos. Eles não estariam vivos se fosse meteoro. O bloco do meteoro fica queimando por um certo tempo. Será que é um terremoto? Será, mano? Terremoto? Mas ali... Ah, eu acho. Pera, que não tem nada por perto, né? Isso que é bizarro. Eu não sei. Pessoal, comenta pra gente aí o que pode ter sido que causou essa cratera aqui no chão. Tá parecendo ser realmente um meteoro. Um meteoro não, um terremoto, sério. Isso daqui. Porque, ó... Então... Não tem nada de bloco quente aqui. Que quando cai o meteoro, o meteoro mesmo, fica um tanto de bloco queimando no chão, né? E dá pra gente fazer várias coisas com ele. Mas... Olha aqui, tem outro buraco aqui também. Tem outro cratera aqui no chão. Mano, que bizarro, velho. Eu não tô achando o do Sair. O do Sair é isso aqui atrás, aqui, ó. Da TP aqui que eu vou mostrar pra você onde é. Acho que a minha... Cadê, mano? Eu perdi um dia... Ah, é aqui, ó. Aqui atrás. Eu fui dar uma olhada, porque a gente deixou ele no último episódio dentro desse lago aqui grande. E ele tinha saído. E ele tava matando as ovelhas que estavam aqui perto. Ah, ele aqui, ó. Encontrei. Vem cá pra você ver, Static. Aqui, ó. Fica, olha o tamanho do bicho, fi. Ah, ele tá super feliz. Olha ele aqui, ó. Ele tá super feliz. Isso é bom. Deixa eu dar um pouquinho de carne crua pra ele aqui comer. Eu acho que ele se diverticou matando animais. A diversão dele é matar animal. A diversão do dinossauro é matar animal. Mas... Tá aqui, ó. A gente tá vendo ele aqui na frente, ó. Ele tá bem feliz aqui. Relaxa. Olha, ele tá gigante. É. E ele vai crescer mais. Relaxa. Pode ter certeza. Ah, ali, Static, ó. Lembra que eu tinha colocado no último episódio perto deles uma jaula? Uma jaula não. Aqueles blocos pra testar se ele quebra? Ele não quebrou. Dá uma olhada ali atrás ali, ó. Ali na frente, ó. Aqui, ó. Esses blocos. Ele acabou não quebrando, mano. Então dá pra gente fazer uma jaula com esse daqui com ele. Com esses dois blocos aqui, ó. Essa barra de ferro e esse bloco reforçado aqui de vidro. É verdade. Deixa eu ver. Dá pra quebrar com picareta? Ó, nem com picareta isso aqui que quebra, fi, ó. Pra vocês terem noção. Ah, não quebra assim, mas demora muito. Mas, ó. Eu acho que isso daqui vai ser o suficiente pra gente fazer a jaula pro nosso crocodilo. Agora, bora dormir. Que depois a gente vai ter que fazer outras coisas que ainda a gente não fez. Ah, dá uma olhada aí, Static, pra ver se ficou pronto o ginossauro que a gente colocou. Tô dormindo já, fi. Deixa eu deitar isso também. Vai, deitei. Tomara que eles sejam prontos que a gente pega... Ai, não tem jaula pra ele. Só tem uma jaula vazia. E agora? Vai colocar qual a primeira? Vixe. Ó, tem o megalania. Tem o anquilosauros. E tem aqui o nosso teresinosauros. Primeiro, aí a gente pode colocar esse teresinosauros. Que o pessoal tá pedindo muito nessa jaula aqui, ó. Que tá vazia. Aqui na frente, perto do carro. Dá uma olhadinha aqui, Static. Deixa eu ver. Ah, não. E tem a outra também, ó. Que a gente tinha o do dinossauro do Sars, lembra? O crocodilo. Ele destruiu. Ah, também. Aham. Daquela também, ó. Vou colocar esses três dinossauros aqui. Ah, ele tem que ficar perto pra nascer. Aqui, Static, ó. Toma aqui, então, o teu. Coloca lá o megalania. Mas ele não é de água, não? Ele é um lagarto, né, mano? Hum... Ah, onde a gente pode colocar ele? Vou colocar ele pra testar, vai. Mas você vai colocar ele aonde? Pode ir na olhada do Sobeck. É, coloca na do Sobeck, por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz. Agora a gente tem que esperar nascer, porque tem que chegar a 100%. E depois tem também esse Ankylosaurus. A gente pode colocar ele aonde? Em algum lugar que esteja vazio. De preferência. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, ali tá o Galimos. Lá atrás tá o T-Rex, que não dá pra colocar nem se a gente quiser. Eu não sei, mano, o que a gente pode fazer. Vamos fazer o seguinte, Static. Se o teu... O teu ele não deve ser... Ah, não. Ele deve ser agressivo sim, né? O teu dinossauro. Ah, ele não vai ser deficiado. Eu sei que ele é grandão. Vamos colocar os dois. Se um deles for herbívoro e for passivo, tipo, não for agressivo igual o crocodilo, a gente pode colocar na mesma jaula. Porque eles não vão se atacar. Né? Ah, fechou, fechou. Fechou? Vamos só esperar chegar a 100%. O meu tá 40%. O teu tá quanto? 25. Já deixa a comida separada. Porque dependendo se ele for carnívoro ou herbívoro, a gente tem que ter a comida certa pra já domar eles na hora. Pra não precisar ficar domando depois, né? Mas pra lá, galera. O meu tá 50%. Deixa eu dar uma olhada no Static enquanto isso. Na real, peraí. Vou colocar o... O ovo do meu é gigante, filho. É mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Dá tempo de eu ver. Peraí. Tá 50% aqui o meu. Vou chegar aí rapidinho. Nossa, o teu agrandom mesmo, velho. Tá bexiga. Eu falei pra tu que era lagarto gigante? Olha lá o tamanho do ovo dele. Tá 45% já. Tá bexiga. Já coloca comida pra ele no feeder. Não esquece, não. Mas é do que, gente? Ah, não. Mas tem comida no feeder. Tanto herbívoro quanto carnívoro. Então. Dá pra colocar nos dois. Eu tenho que fazer um feeder aqui pra cá também. Deixa eu ver. O meu tá 70% já. Ou é impressão minha, ou o meu tá demorando mais pra nascer, Static? Não sei. Eu vou botar 60%. Será que aquele negócio da tocha lá começou a ser verdade? De precisar colocar a tocha em volta deles? Isso não. Acho que sempre foi. Não, mas de dia. Porque era só a noite isso. Não faço a menor ideia. Ó, eu peguei aqui uma tocha. Deixa eu colocar lá. Já tá quanto por cento? Tá quanto o teu? O teu já tá quanto? Peraí, deixa eu colocar aqui a tocha em volta dele. E o meu, ele tá 88%, Static? Não, o meu tá 75%. 90%. Começou a girar. Vai ser agora. Começou a girar. E agora a gente vai ver como é que é esse dinossauro. O bom é, galera, como a gente não entende muito sobre dinossauros, a gente vai aprendendo com a série, né? E esse daqui, pelo que eu vi, deve ser um dinossauro muito bom, porque vocês estão flotando pra gente fazer nascer. Eita, eu já vi esse. Eita, olha aqui, Static, que bonitinho. Não, calma aí. Espera o meu nascer aqui. Tá 90%. Static, ele é herbívoro, só que tem um porém. Ele é territorial, mano. Ele é territorial. Pra quem não tá ligado, galera, esses dinossauros territoriais, se a gente coloca outro na mesma jaula que eles, eles matam. Entendeu? Eles matam. Nasceu. Nasceu? Calma aí, deixa eu alimentar ele. Ele não quer virar meu, Static. Deixa eu ver como é. O legado do meu, Static, que é um bom bonitinho. Ele é carnívoro, Fih. Ele tem territorial também, hein. Esquece. Mas ele é bonitão, Fih. Eu quero ver, eu quero ver. Static, você pode fazer duas, mais três, na verdade, daquelas baus lá que a gente tem? Aquelas baus que eu coloco pra eles brincar, aham. Deixa eu só ver o seguinte, ó. Ele tá com a forma cheia. Tá, eu vou deixar o meu aqui e vou dar uma olhada no seu. Pera aí, deixa eu ver o que que ele faz pra domar com ele. Eu acho que é a Stick também, deixa eu ver. Vem cá. Na verdade, a gente precisa de... É Stick, é Stick. A gente toma ele. Tá de boa. O teu o que, Static? O teu lagarto. O meu é carnívoro e territorial. Não, o que que toma ele? Eita! Olha o brinhão que ele faz, você ouviu? Tá, pega. Squishick tá com você mesmo, mano. Já domina ele aí, filho. Ai, tá te atacando. Não, não, é as coisas aqui, ó. Ah, tá. Que susto, mano. Pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Ah, eu não consigo, porque ele já tá com fome, não consigo. Eu também não consegui domar o meu, Static. Ele já tá com fome ultra, né? Será que os territoriais a gente não consegue? Ah, acho que não. Espero que não, né? Mano, que bizarro, velho. Eu vou pegar ali um negócio ali rapidinho. Pera aí. Faz aí as bolas pra gente colocar eles pra aumentar a felicidade. Eu vou pegar aqui um stick pra tentar pelo menos deixar ele sentado. Aqui um stick. Deixa eu ver o que eu posso pegar também. Essa porta reforçada. Vou pegar esses vidros aqui. E isso daqui pra gente colocar na jaula deles. E agora, Static, o que a gente faz com o outro? Porque tem um quilossalus também. E a gente não tem jaula pra ele ainda. Ah, mas a gente vai ter que esperar então pra fazer. Pior, né, mano? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Não, eu vou ter que esperar. Porque eu não tenho outra jaula pra ele. Essa jaula aqui é do... É do Velociraptor. Não é dele. E esse daqui, ó. Olha aqui como é que é o desenho dele. Eu vou dropar pra você ver. Ele parece ser muito grande, mano. Ele não parece ser um dinossauro pequenininho igual os outros. Vem cá. Deixa eu pegar aqui. E vou colocar o... Toma aqui, ó. Vou dropar. Tá aqui perto de mim? Vem aqui. Following. Following. Aqui, ó. Olha pra você ver o tamanho dele. O que aconteceu? Mentira. Mentira! O que aconteceu, bicho? Static! O Velociraptor comeu o ovo! Do Ankyossauro? Do Ankylossauros! Comeu o meu! Não! Ele come, velho. Ele come. Tem ali, ó. Ele come de tristeraptos. Ele come de Velociraptor. Mano, ele come ovo de tristeraptos. Mano! De Velociraptor também. Como assim, velho? Eu dropei pra... Mano! Nossa, olha que você fez isso de pronto. Não, isso deu pra gente descobrir que não dá pra dropar nada perto desses dinossauros aqui, mano. Triste. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu vou até deixar ele aqui quieto. Pelo amor de Deus, filho. Esse aqui é muito brabo. Olha isso aqui. Agora tá parecendo bonzinho, né? Olha lá, caladeiro. Ô, Saras, agora a gente vai ter que fazer outro pra você, mano. Tá tranquilo. A gente tem aqui, ó. Mais biofóssil, mais fóssil. Só colocar aqui, ó. E mandar bala. Vai vir vários fósseis. O bom aqui, ó. Lado bom. Tem aqui um Diplocallus. Tem aqui um Parasaurolopus pra você. Tem um Dilophosaurus. Um I... Ah, tem um tanto. Entendeu? Dá pra você escolher o que você quiser pra gente colocar pra nascer no próximo episódio. Galera, aproveita e comenta pra gente aqui qual desses aqui vocês querem que a gente faça muito nascer. Porque aquele Teresinosauros foi um que vocês pediram muito pra me colocar pra nascer pra vocês. Entendeu? Então, foi por isso que eu coloquei. Inclusive, eu tenho que ver como é que faz pra dominar ele. Pra domar ele, né? Pra domesticar. Porque eu já dei a comida pra ele até o final. Ó, eu dei aqui a comida pra ele. A não ser que ele queira comer maçã. Tem maçã no baú, Cyrus? Você sabe se tem maçã? Eu vou dar uma olhada se tem maçã aqui no baú. Se tiver... Deixa eu ver se tem maçã. Se tiver, a gente coloca pra ele alimentar e ver se dá pra domesticar ele, né? Porque, pelo que eu vi, esses aqui só com comida boa mesmo pra domesticar. É, não vai ter maçã, galera. A gente vai ter que ver o que dá pra esses dinossauros pra domesticar, tá? Então, faz o que eu pedi. Comenta muito pra gente quais dinossauros vocês querem que a gente faça nascer. E comenta também muito o que vocês acharam do nosso novo laboratório de dinossauros. De pesquisa. Porque a gente não sabe construir tão bem assim. Então, fizemos o máximo, né? A gente tentou fazer um negócio bonitinho. E confesso pra vocês que o resultado ficou bacana, entendeu? Então, galera, esse episódio de Mundo dos Dinossauros vai chegando ao fim. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem tá curtindo a série e quer mais episódios, não esquece agora de deixar o seu like pelo canal. E ativar o sininho que é muito importante pra vocês não perderem nada do que eu posso, tá? Então é isso. Eu olho nessa e fui! E ativar o sininho que eu posso fazer.